Início de temporada, o Santos teve a saída de dez jogadores e, por enquanto, o retorno de três. A gente sabe a dificuldade de contratações, o Santos acertou com o Chiquinho, ele deve se apresentar ainda hoje. Enfim, de que maneira você está vendo esse início de temporada? Se você vê com dificuldade para armar esse time ou se não? O fato de você ter trabalhado os últimos cinco, seis meses, conhecer bem esses jogadores te dá uma possibilidade de, com uma boa pré-temporada, fazer um trabalho ainda melhor do que do ano passado? Não, eu acho que esses quatro meses ou cinco meses à frente do Santos me permitiu conhecer muito bem os atletas. Eu fiz questão de utilizar quase que praticamente todo o elenco para que a gente pudesse ter uma noção boa daquilo que os atletas poderiam executar ou exercer realmente dentro de campo. Então, eu tenho uma ideia muito clara, muito minuciosa sobre o elenco. Acho que a gente tem uma base muito boa. Acho que falta realmente que a gente possa trazer algumas peças que possam agregar ao grupo, porque, como eu sempre falo, a gente não consegue ser campeão apenas com 11 atletas. Nós precisamos ser campeões com um grupo forte. E, principalmente, fazer com que o time do Santos possa jogar do jeito que o torcedor gosta de ver, um time buscando a ofensividade, buscando o gol, buscando o resultado. É o que eu acredito também, o que eu gosto. Então, agora a gente vai ter tempo para poder... Não é tanto tempo assim também, mas é um tempo suficiente para a gente poder preparar bem essa equipe para a temporada. Anderson, a gente sabe que, quando a diretoria, tanto a anterior quanto agora, eles te pediram uma lista, você deu essa lista com alguns nomes para reforçar. A gente sabe que tanto as condições do Santos não são boas financeiramente falando, quanto as do mercado. O mercado está um pouco restrito. Se parar por aí, só no Chiquinho, o que você pode ter de objetivo nessa temporada, só com um reforço e essas dez perdas que o elenco já teve? Não, eu não tenho outra alternativa. Uma equipe como o Santos é uma equipe que vai entrar sempre nas competições para buscar título. Não pode ser diferente. Aquilo que eu falei, enquanto algumas equipes estão fazendo uma reformulação profunda, mudando muito a cara, eu acho que o Santos tem uma base boa, muito boa. O que nós estamos buscando é agregar valor a esse grupo, buscar atletas com características diferentes. A gente tem um número maior de alternativas. Então, a gente está muito consciente daquilo que tem pela frente. É muito importante uma boa preparação, uma boa pré-temporada, e é nisso que nós vamos investir. E a conversa com a direção tem sido sempre de buscar alternativas dentro do mercado, dentro daquilo que é possível, buscar bons nomes. Eu sempre falo que contratação, a gente sempre tem aquela coisa de ser um reforço realmente. A gente só pode comprovar isso no decorrer da temporada. O jogador que entra e possa fazer bons jogos, ter uma identificação com a torcida, com o clube. Então, a expectativa é que a gente possa, sim, buscar alguns nomes ainda, mas a gente já tem uma base muito boa. A gente sabe que é uma equipe extremamente competitiva e que vai entrar para poder vencer, e não pode ser diferente. Enderson, bom dia. Além de falar da chegada de possíveis jogadores, a gente sabe que também existe a possibilidade de alguns deixarem o clube, independente de outros que já saíram. Três deles são titulares, que são muito especulados em outros clubes. Alisson, Arouca e Lucas Lima. Justamente jogadores que fazem parte, que compõem o teu meio de campo titular. O quanto você pode intervir para tentar manter esses jogadores aqui no Santos? Não, acho que não é só o Enderson. Acho que é todo mundo. O que a gente tem falado e feito é mostrar para eles realmente da nossa intenção, da nossa ideia. São jogadores importantíssimos para a manutenção da força da equipe. Então, a gente tem conversado muito. Gente, é coisa de especulação. É claro que acontece, vai acontecer, mas pela conversa que nós estamos tendo com os atletas, eles estão muito conscientes, muito motivados para essa temporada. As palavras do presidente ontem foram palavras muito firmes e muito boas, no sentido de realmente dar uma demonstração daquilo que vai acontecer. Então, desde o início desses encontros, com o Dagoberto, com o presidente, com o André, a gente sempre focou muito em ter um grupo talvez mais enxuto, mais qualificado, para que a gente possa também observar bem os garotos da base, ter esse espaço. Quando a gente perder um atleta, a gente sabe que a gente vai embaixo e busca esse atleta, deixar ele mais próximo da equipe, mais próximo dos jogos. Não adianta só estar na equipe profissional. É importante ele ter perspectiva de jogar. E é isso que a gente quer criar aqui. Alô. Anderson, bom dia. Bom dia. A gente sabe que é muito complicado quando o técnico precisa montar o time durante, no decorrer do campeonato. O Corinthians fez uma reformulação agora no último Campeonato Paulista, durante o campeonato, encontrou muita dificuldade e nem conseguiu se classificar para a fase final. Vocês trabalham com algum prazo? Vocês, eu digo, a diretoria da parte do futebol e a comissão técnica, para esses reforços estarem chegando, esses nomes que você tem indicado e que a diretoria tem buscado, vocês trabalham com algum prazo até o início do Campeonato Paulista ou até os primeiros jogos, para que eles não cheguem já na metade do campeonato? E, uma segunda pergunta, o presidente tem... Ele pediu, quando foi questionado sobre a relação com a torcida agora, ele pediu muito pé no chão da torcida, muita paixão e muito pé no chão, ele disse. Eu queria saber se você também adota essa linha, da torcida ter que enxergar, que não adianta também querer exigir muito, se o Santos está em uma fase ainda de transição, diretoria, dificuldade financeira, por enquanto só um reforço, se a torcida vai ter que ter paciência, pelo menos nesse primeiro semestre? Não, eu não vejo o que eu acho que o presidente pode ter passado, talvez a gente tenha dificuldade de trazer grandes nomes, mas eu acho que a gente consegue, com criatividade, eu vou dar alguns exemplos, rapidamente, mas a própria questão do Dudu no Grêmio, era um jogador que poucas pessoas conheciam, de repente virou hoje um jogador que é desejado por várias equipes hoje no Brasil, o próprio Ricardo Goulart no Goiás, que quando a gente levou também quase ninguém conhecia. Então, eu acho que o torcedor está muito atento, ou está buscando, principalmente, que a gente possa ter uma equipe que possa entusiasmar a arquibancada, entusiasmar o torcedor. Acho que a gente tem bons jogadores, bons valores aqui, o que nós precisamos, não é muita coisa, é agregar em uma ou outra posição, que eu acho que a gente tem uma certa carência ainda de número de atletas, buscar atletas com características um pouco diferentes, que a gente possa realmente entusiasmar o torcedor, que dentro de campo o torcedor possa perceber uma equipe competitiva, uma equipe que busque sempre a vitória, uma equipe que tem uma postura muito forte, muito firme, não só dentro de casa, mas fora também, uma perspectiva boa de poder sempre vencer jogos. E é isso que a gente está buscando aqui. Então, a gente não tem um prazo. Os bons jogadores, eu acho que o clube tem que estar sempre aberto a essa perspectiva. O que nós temos é uma limitação diante do Campeonato Paulista, de um prazo para poder inscrever esses atletas. Quem não chegar até esse prazo, dificilmente vai ter condição de ter um bom primeiro semestre. Então, a gente, de alguma forma, a direção está correndo para poder buscar isso. É claro aquilo que eu falei. Se essa eleição tivesse acontecido há três, quatro meses atrás, provavelmente a gente já estaria em um outro estágio. Isso não foi possível, as coisas aconteceram bem no final. Então, a gente ficou um pouquinho para trás, mas eu acredito que a gente possa buscar ainda bons valores, bons nomes para o Santos para 2015. Anderson, com relação ao Robinho, o presidente Modesto foi bem otimista, o próprio Dagoberto. Falaram que acreditam que possam mantê-lo, e possam mantê-lo não só até o meio de 2015, como mais. Que a permanência dele seja homologada por mais tempo. Queria saber se esse otimismo já foi passado para você, se você, pelas informações que colheu com o Dagoberto, com o presidente Modesto, também já crê que o Robinho vai permanecer. Você conta com ele. E, com relação à questão salarial, que o presidente prometeu pagar, já há dois meses hoje, houve um acordo entre vocês, tudo mais, com o elenco. Se isso tira um peso do elenco, você crê que realmente sirva para iniciar o ano bem, diferente da forma como terminou? Ano passado, aquilo que eu falo, uma coisa que eu gostaria de elogiar muito a postura dos atletas no ano passado, porque as dificuldades eram enormes. Às vezes a gente não tem e não pode externar, mas as dificuldades eram enormes. O grupo se manteve sempre muito focado, tentou de todas as formas. Tivemos momentos que não foram tão bons, atuações que foram aquém daquilo que a gente poderia, talvez, fazer. Mas tivemos momentos bons também, momentos em que a equipe foi bem superior às equipes adversárias, mostrou uma conduta muito boa. Então, a expectativa, a coisa boa, é porque a gente sabe, a questão salarial pega para todos. Aquela coisa que ganha muito bem, não, cada um faz as suas contas de acordo com aquilo que recebe. Eu acho que o presidente tem falado muito nisso. O salário é uma coisa sagrada, é uma coisa que deve ser realmente cumprido. Várias pessoas dependem desses salários. Eu sei que não é uma coisa que acontece apenas no Santos, é uma crise que se espalhou no futebol brasileiro. E que agora eu acho que quem está assumindo o clube está com esse pensamento de poder fazer aquilo que possa cumprir. Isso é fundamental, de ter um planejamento, de poder buscar recursos, de poder buscar outras alternativas. para que a gente tenha um ano tranquilo. O Robinho, eu conversei com ele ontem, ele está muito motivado. A gente sente isso no dia a dia, a alegria de estar aqui, de poder ajudar a equipe do Santos. Então, tudo o que a gente tem tido de informação é que a permanência dele está acertada. E tomara que ele possa ficar por mais tempo aqui no Santos. Porque é uma grande referência, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, do futebol mundial. É um jogador de seleção, nível de seleção. Um jogador que agrega muito valor, não só apenas técnico, mas também com a sua presença, com o seu carisma, com a sua liderança também dentro do grupo. Anderson, você falou em posições carentes. Quais setores que são esses que você necessita de mais reforços? E quantos reforços você pretende? Não, não é nem que a gente precisa de reforços, a gente precisa de ter um número interessante. A gente precisa de buscar alternativas no ataque, talvez no meio campo, algumas outras alternativas. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente está buscando qualificar mais o grupo. Agora, é claro que a gente está sempre aberto, o Tagoberto e o André, de uma maneira mais direta, aberto sempre a boas possibilidades. Tudo aquilo que a gente puder agregar de valor técnico para a equipe, a gente tem que considerar bastante, porque são aproximadamente quase 70 jogos no ano, e a gente precisa de um grupo. A gente não pode sentir tanto a falta de um atleta que, por um motivo ou outro, possa sair lesionado ou ter algum outro tipo de problema. A gente precisa ter um grupo que possa manter, principalmente, a capacidade do time de jogo com essas perdas. No noticiário, a gente tem visto alguns nomes de goleiros, centroavante, principalmente, e até de zagueiro. É nesses três setores, exatamente, que você busca alternativa? E a segunda é, se você pudesse falar um pouco mais sobre o Chiquinho, agora que está acertado, onde você pretende usar mais ele? Ele jogou de lateral no Fluminense, só que ele era mais atacante? A gente está atento a algumas possibilidades, não só essas posições que vocês colocaram, mas algumas outras posições. É aquilo que eu falo, a gente está buscando boas alternativas para a equipe. Em relação ao Chiquinho, eu sempre gosto de falar com o jogador quando ele está realmente contratado, espero que ele possa assinar o contrato aí. O Chiquinho é um jogador que eu já tive o prazer de trabalhar na sua formação lá no Atlético Mineiro. É um jogador polivalente, jogador que faz várias funções. É um jogador que joga na meia, joga numa segunda linha pelo lado. Pode também jogar como lateral, como aconteceu, mas eu acho que a característica dele principal é ser um jogador que é realmente competitivo, jogador que finaliza bem, jogador que tem uma capacidade boa de poder dar velocidade ao jogo e ter velocidade principalmente. É um jogador interessante para que a gente possa criar opções com ele dentro de campo. Anderson, ano passado você citou, falando do Leandro Damião, você chegou a um momento que citou que seria até bom para o Leandro Damião que virasse o ano, para ele começar o ano com o novo astral e tudo mais. A saída dele para o Cruzeiro, você acha que foi boa para todas as partes, inclusive para o Leandro Damião? Você acha que vai ser essencial para ele tentar dar essa reviravolta na carreira dele, encontrar um novo ambiente? Olha, eu tinha uma expectativa boa que ele pudesse recuperá-lo aqui, entendeu? Eu sei daquilo que o Leandro é capaz de fazer, é um jogador que em momento algum deixou de treinar, de trabalhar, nunca teve cara feia aqui, sempre trabalhou muito, mesmo às vezes sendo criticado, tendo algumas dificuldades, sendo muito cobrado. Então, um jogador que a gente tinha a ideia de que pudéssemos recuperá-lo aqui, mas houve uma possibilidade, uma possibilidade interessante para o clube. O clube passa por esse momento também de muita dificuldade financeira e ele tem que ver realmente, tem que fazer algumas opções. Acho que pode ser muito bom para todas as partes. Acho que o Leandro vai chegar em um clube também estruturado, um clube que ganhou os últimos dois campeonatos, uma equipe já montada, isso pode favorecer bastante o jogo do Leandro. Ao mesmo tempo, que ele possa não ter essa carga de um passado já, que às vezes não foi tão bom. Então, acho que pode ser interessante para o Santos, que faz uma economia boa e continua sendo um jogador do Santos, que pode se valorizar aí nesse ano. Dois jogadores, Anderson, que a gente tem dúvida, são os dois veteranos, o Elano e o Ricardo Oliveira. Esses dois nomes têm sido muito comentados, ventilados, porque são possibilidades boas de mercado, que ambos estão livres, sem contrato. E são dois jogadores que já têm uma relação muito próxima com o Santos, principalmente no caso do Elano, e eu queria saber qual a sua opinião sobre os jogadores, principalmente o Ricardo Oliveira, que viria para suprir exatamente a função do Leandro Damião. Se você é referenda, se você já acha que o seu grupo está muito inchado com relação a jogadores experientes, se você conta, gostaria de contar com o Ricardo Oliveira e com o Elano. São dois grandes jogadores, jogadores de muita qualidade, jogadores que têm uma história no futebol, vitoriosa. A gente está, juntamente com a direção, conversando sobre boas possibilidades. Existem nomes que a direção já estava conversando há mais tempo, que às vezes faltam um ou outro detalhe. Questões que são muito importantes, acho que vão agregar muito valor também para a equipe, mas são ótimas alternativas diante daquilo que a gente possa pensar. É claro que a gente precisa de ver o todo do Santos, para que a gente possa criar nessas possibilidades realmente jogadores que possam ter essa expectativa de jogar, de colaborar. Então, a gente está avaliando bem e também, principalmente, a gente não trazer jogadores, às vezes, que a gente já tem dentro do elenco, com as mesmas características, porque a gente pode criar aí, talvez, uma dificuldade, principalmente, em alguns momentos, de não ter alternativas diferentes. Então, a gente está pensando muito sobre isso, está sempre pensando na melhor formatação da equipe. Mas são dois nomes, atletas de muita qualidade, e, se a gente decidir por eles, tenho certeza que vão nos ajudar muito durante a temporada. Berson, a gente sabe que você chegou a conversar com alguns jogadores que interessam, os Santos jogadores que você já conhecia. Qual a importância de um técnico tentar ajudar a diretoria, às vezes, podendo conversar diretamente com o jogador, um canal mais aberto que já tem, por ter trabalhado com ele? O que acontece, geralmente, é uma conversa já da direção, mostrando o interesse ao atleta. E, é claro, que, às vezes, a gente conversa com o atleta para saber, realmente, se há o desejo, se o jogador se demonstra vontade, realmente. Eu tenho liberdade com alguns de poder perguntar de uma maneira muito mais clara, porque não adianta forçar uma situação se o jogador mesmo não deseja, ou tem outras prioridades, ou tem outro pensamento. A gente nem desenvolve nada. Então, quando a gente precisa conversar com algum atleta, é mais no sentido de poder fazer essa sondagem de se haveria o interesse, mas sempre respeitando muito o clube onde ele está. O primeiro contato sempre é feito no clube, perguntando se há, da nossa direção com o clube, perguntando se há possibilidade. Em cima disso, a gente troca uma ideia com o jogador para poder saber daquilo que realmente são os desejos, aquilo que o jogador deseja realmente, para que a gente possa ter uma equipe qualificada e, principalmente, motivada aqui no Santos. Anderson, bom dia. Mas, ainda dessa crise no futebol, no geral, não é só aqui, como técnico experiente que é, qual é a sua análise em cima disso para a gente tentar ver um cenário diferente para o nosso futebol? Porque os salários continuam grandes, altíssimos, a base é fundamental, você revelar, o Santos sempre revelou os jogadores, é a grande saída para os times saírem dessas crises todas? Olha, eu tenho uma ideia, talvez, um pouco, não tão simplista, de poder falar assim, é isso, é aquilo. Eu acho que, na verdade, o que falta para o futebol brasileiro é alguém que possa pensar sobre o nosso campeonato, sobre o nosso calendário, de uma maneira um pouco diferente, não só como obrigação, mas, principalmente, como mercado, como possibilidades. O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente competitivo, eu acho que a gente tem que agregar valor técnico para esse campeonato, com um bom planejamento, com um bom calendário, com uma organização. Ainda vejo algumas pessoas falarem sobre a questão de mata-mata. Eu acho que a gente ganhou muito nos últimos anos, de ter um campeonato mais confiável, um campeonato, realmente, onde a melhor equipe tem conseguido vencer. E o que a gente precisa é isso, de manter isso. Nós temos a Copa do Brasil, que eu acho que, de alguma forma, já mantém viva essa questão dos mata-mata, que eu acho que é muito bacana também. São duas competições distintas. Isso nos ajuda muito as equipes que, às vezes, não têm um elenco tão qualificado, mas que podem, talvez, conquistar uma vaga de libertadores, um título importante através da Copa do Brasil. Mas nós precisamos pensar de uma forma um pouco mais abrangente em patrocínios, em trazer dinheiro para os clubes, através de uma boa competição, de um bom calendário, talvez de adequar alguma coisa ao calendário de fora, europeu principalmente. Eu comentei que eu acho que, talvez, uma parada no meio do ano seria interessante, porque a gente pudesse ter a possibilidade de fazer esse intercâmbio na Europa, principalmente, ou nos Estados Unidos, com jogos amistosos. A gente perdeu muito com isso. A gente não tem essa possibilidade de vivenciar outras realidades no futebol. Então, eu acho que a gente precisa de tomar alguma iniciativa nesse sentido, ter algumas pessoas que possam pensar de uma maneira direta sobre o nosso futebol, de valorizar ainda mais, para que a gente possa arrecadar mais dinheiro para os clubes e valorizar bem o espetáculo, acima de tudo. Eu acho que a gente quer o grande desafio. Ainda vender as nossas principais peças no futebol é apenas vender a matéria-prima para outras pessoas explorarem. Eu gostaria muito de ter a possibilidade de disputar um campeonato brasileiro com todos esses jogadores que estão fora, participando do nosso futebol aqui. Eu acho que seria fantástico. E, principalmente, agregar mesmo, talvez, uma organização diferente. Os Estados Unidos têm muita coisa de poder equilibrar, principalmente, receita, equilibrar nível técnico. Eu acho que alguma coisa tem que ser pensada nesse sentido, para que a gente possa ter um campeonato cada vez mais interessante. E, mais uma coisa, mudando o assunto, é sobre a eleição do melhor do mundo. Você pode dar o seu voto aqui? Quem você acha que vai ser o melhor esse ano? É muito difícil falar assim, nos últimos anos a gente tem visto essa disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. O Neuer fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Lamento muito a questão até do Neymar, que eu acho que é um jogador diferente, que poderia estar provavelmente nessa briga. É muito difícil. Alguns tiveram sucesso no clube, não tiveram tanto sucesso na seleção, outros tiveram sucesso na seleção, às vezes no clube não foi tão vitorioso, mas nós estamos falando de jogadores fora de série, é muito difícil falar sobre qualquer um dos três. Talvez pelo ano, pelo título, talvez até o Neuer merecesse, apesar que é sempre muito difícil para a gente valorizar o goleiro. Às vezes a gente quer muito mais valorizar o atacante, porque o futebol é um jogo muito de buscar o gol, mas acho que qualquer um dos três vai ficar muito bem.